Regresso a casa depois da conquista da Taça de Portugal para iniciar a segunda fase da Liga frente ao Lusitânia e a equipa açoriana até foi aguentando o ritmo do Futebol Clube do Porto durante a primeira parte. O primeiro período acabou com um 22-18 a favor dos Dragões e ao intervalo eram apenas 6 os pontos que separavam as duas equipas. Dois períodos equilibrados com dois homens em destaque pelos pontos marcados. William Graves já tinha 10, era o melhor marcador do Futebol Clube do Porto e o melhor do jogo era Simons do Lusitânia que tinha 12 pontos marcados. 46-40 foi o resultado para encarar o terceiro período em que foi possível ver Will Shee a grande nível que em menos de 7 minutos fez 13 pontos o que ajudou a equipa de Moncho López a ganhar uma distância mais confortável no marcador e que acabou por decidir o jogo porque a partir daqui o Lusitânia nunca mais conseguiu acompanhar o ritmo. 20 pontos de diferença no final do terceiro período para depois a vitória ficar carimbada acima dos 100 pontos. 103-70 foi o resultado final. Jogo em que Will Graves destacou-se como homem com mais pontos, fez 22 e também fez um duplo-duplo porque ganhou 10 ressaltos. Muito perto da pontuação de Graves teve Will Shee com 20 pontos. Do lado açoriano também houve duplo-duplo de Sidibe, 17 pontos e 12 ressaltos e o jogador com mais pontos marcados foi Simons que fez 19.